Fala seus cabeça de bagre, já gravei um vídeo aqui pro canal mostrando todos os times que o Brock tinha nos games Pokémon Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os Pokémon que ele tinha ao longo do anime Então tudo que ele capturou e quando ele capturou Então essa vai ser uma lista muito interessante Eu sou fã do Brock desde o começo da série E por isso eu quero trazer essa nostálgica lista pra vocês Mas antes, já deixa o seu like mesmo se for por dó, não tem problema Deixa também um comentário, comentário aleatório Eu leio todos, eu comento de volta, eu curto, eu tento ser o máximo possível interativo aqui com vocês Se inscreva nesse canal, fecha o combo, like, comentário, inscrição e bora pro nosso vídeo Como eu disse pra vocês, o Brock é um dos personagens mais icônicos do anime Pokémon Ele aparece no episódio número 5, chamado de exibição na cidade de Pilter Quando o Ash vai desafiar o seu primeiro ginásio Obviamente que o Ash nunca venceu o Brock Ele contou com uma artimanha pra conseguir a insígnia Mas isso é assunto pra um outro vídeo O importante é que, a partir desse episódio, o Brock começa a fazer parte direta do anime Como o terceiro companheiro ali de aventura do Ash Fechando um dos trios mais icônicos de todo o anime Mist, Ash e Brock Bom, nesse primeiro episódio que o Brock aparece Mais especificamente o episódio número 5 É onde ele mostra dois dos Pokémon mais tradicionais dele Ele mostra o seu Geodude E ele mostra também um Onix Que vai ficar com ele por muito tempo Como vocês vão perceber E logo na sequência do anime A gente vê efetivamente o Brock capturando um Pokémon Na entrada do Monte Lua No episódio 6, chamado Clefairy e a Pedra da Lua Nós temos o Brock capturando um Zubat Que também é um Pokémon clássico dele Já no episódio 28 Na moda dos Pokémon Ele recebe um Vulpix O que quebra um pouco a média ali de Pokémon Pedra Ele é um especialista em Pokémon do tipo Pedra Mas ele recebe esse Vulpix Que é um Pokémon exclusivamente tipo Fogo Eu sei que mais pra frente ele vai devolver o Vulpix Mas por um longo tempo O Vulpix fez parte da equipe do Brock Inclusive sendo usado em alguns momentos Depois disso O Brock vai passar por uma longa seca Sem capturar nada Mas no episódio 145 Colhendo Pokébolas Ele adiciona um Piné com a sua equipe Convenhamos Isso e nada é a mesma coisa Mas tá lá Registrado na Pokédex Aí o Zubat Finalmente vai evoluir pra Golbat Eu adoro a linha evolutiva do Zubat No episódio 167 Confusão no Castelo O nosso queridíssimo Brock consegue um Golbat Logo na sequência No episódio 198 Fanáticos pelo Controle A amizade de Brock e Golbat É tão alta Que ele finalmente atinge a sua última forma E chega a ser um Crobat Pra mim Um dos Pokémon mais estilosos Da segunda geração Quem concorda respira Logo pra frente No episódio 261 Entei Eu quero você Olha ele Nós temos o Pinéco evoluindo pra Fortress E aí finalmente Virando algo Menos inútil Ainda não sou fã Mas faz sentido com o Brock Com o estilo que ele gosta De Pokémon Em Roem Ele vai capturar o seu primeiro Pokémon No episódio 288 Chamado Pequeno Lotad E é exatamente o Lotad Que ele vai capturar Mostrando pra este E pra todos nós Que ele tá afim De expandir os seus horizontes E não só capturar Pokémon Do mesmo tipo Uma vez que o Lotad É água Barra Ela planta Nada a ver Com o que ele costuma Capturar Inclusive É uma das grandes Fragilidades dele E ele agora Coloca um Lotad Na sua equipe E também pra completar isso Aí ele vai e captura Um puro água No episódio 301 A missão Mud Keep Ele captura um Mud Keep Que pra mim É um dos iniciais Mais legais Principalmente Considerando A última evolução E a tipagem dele É incrível No episódio 339 Lombre O senhor da água O pequeno Lotad Finalmente evolui E agora vira um Lombre Que logo vira Ludicolo No episódio 382 Uma vez Uma Mawile Ele consegue Mostrar pro Ash De novo Como se deve Evoluir um Pokémon O Ash fica sempre Travado Nas primeiras evoluções Já o Brock não O Brock evoluiu A maioria deles E isso se mostra Ainda mais No episódio 425 Uma lasca Do velho Brock Onde o Mud Keep Atinge a forma De Marshtomp Infelizmente Ele nunca Vai atingir A sua última forma Mas É um cara Que fez parte Da equipe do Brock E eu considero Bastante No episódio 433 Do berço Pra luta O Brock Tem um bonsli Eu gosto Muito Porque o Sudowoodo Faz parte Da lore Da segunda geração Todo mundo Tentou dar cut Naquela arvorezinha E no final Você precisava Regar ela É muito massa No episódio 454 Grades especiais O Onix Que era um dos poucos Pokémon Que ele ainda não tinha evoluído Atinge a sua forma Stilix No final Eu acho que o Stilix Podia ser mais agradável Visualmente falando Mas ok No episódio 477 O ginásio de perna curta O Brock tem Um Croagank Eu acho esse Pokémon Muito interessante Eu até usei ele Em algumas equipes Do passado Faz muito sentido Que o Brock O capture No episódio 483 Deixe com o Brock Ele evolui O Bonsly Para Sudowoodo E agora sim Chegando na lore Que eu falei pra vocês Eu acho o Sudowoodo Muito legal Já no episódio 507 Com o Happn Somos uma família feliz Finalmente o ovo Nasce E tem um Happn O que faz todo sentido Com o Brock Porque em todo santo episódio Que aparece uma enfermeira Joy E ele dá em cima delas Ele se importa muito Com o cuidado Com os Pokémon Então faz todo sentido Que ele tem a linha evolutiva Completa do Chansey E no episódio 659 Deixa comigo O Happn Vira um Chansey De novo Faz todo sentido Faz parte do personagem E aí Saindo um pouco Do mundo Dos animes Nós temos já No Pokémon Journey Um episódio especial Chamado As Crônicas de Arceu Especificamente Na parte 2 A gente vê o Brock Com o Blissey Então ele fechou Totalmente A linha evolutiva Do Happn O que faz sentido Com a lore Do próprio personagem Ele sempre quis E sempre se preocupou Com como cuidar Dos Pokémon Então acho que faz sentido Que ele tenha Um Blissey Já que esse Pokémon Tá diretamente relacionado A centro do Pokémon O lugar onde você vai Pra curar Pra tratar O Pokémon Que foi ferido Em batalha Ou que tá com algum problema Agora chegamos Ao final do vídeo Porque o último Pokémon Que o Brock Aparece No anime oficial Com É o Confi No episódio 1047 Então notem que pulamos 400 episódios Quase Coração de Fogo Coração de Pedra É o nome do episódio Ele tem um Confi Eu sinceramente Acho esse Pokémon Tão bobo Mas assim Seria só mais um Pokémon Bobo Que eu acho Das últimas gerações Sinceramente Perderam a mão E aqui a gente fecha Todos os Pokémon Que o Brock Teve no anime E você consegue comparar Tudo que ele teve nos games Já tem um vídeo aqui Tudo que ele teve no anime Tem agora esse vídeo Eu posso dizer Com tranquilidade Nos games O Brock É muito mais poderoso Do que no anime Mas Por outro lado Ele é muito mais Desenvolvido no anime O que é de se esperar Do que nos games Uma vez que no game Ele é apenas Um personagem Dono de ginásio Que você precisa Enfrontar Pra ganhar a insígnia Ou no caso De alguns games Específicos Ele é apenas O especialista Do tipo Pedra De novo Se você quer ver Algum personagem Específico Aqui Só deixa um comentário Eu com certeza Trarei O personagem Que você está pedindo Até breve Tchau 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 Tchau